Fala galera, quem fala é o Mantex, vamos pra mais um vídeo, beleza rapaziada? Falar do pneuzão aqui que eu troquei, esse pneu que eu botei agora da moto É, esse pneu que tava aqui, é o segundo pneu dela, moto 2013 Sport Dragon, 110x70, era 17, barra 54H, beleza? Esse pneu, na verdade, ele é o mesmo Pirelli, né? Estou vendo aqui o Pirelli, deixa eu dar um... Mesmo Pirelli, o que que acontece? Já solto outros desenhos diferentes, é rígido também, é da mesma forma do outro pneu que eu vou mostrar pra vocês Esse pneu que eu vou mostrar pra vocês, é o mesmo pneu trazido que eu já troquei agora, certo? Que é este... Olha o porta, vai quebrar ali a moto Que é o Pirelli Sport Demon, cara Viu? Sport Demon que vem original nela, mesma medição aqui Uma medição agora perdeu, tá bem aqui no nome 70x70, 17x54, beleza? Vamos ver que o desenho dele já é diferente, mas não vai dar pra ver o desenho Que era do outro, porque aqui ele já foi, né? Espera aí que eu vou dar um jeito aqui pra vocês Esses cortes aí que são É diferente o corte Beleza? E é isso aí A jogabilidade dele é o segundo pneu É o modo 2013, eu vou fazer uma faixa de... De... Rodo de 25 a 35 km por dia Só na minha cidade mesmo Você vê que ele tem pontinhas Esse outro Na linhagem certa É diferente, ó Cortezão no meio Ele já tem um corte bem no meio Que é esse aqui, tem vários desenhos Beleza, rapaziada? Então é isso mesmo Só um vídeo mesmo pra comparar E deixar o tempo que eu... Que eu troquei o... Que eu troquei Bem pra registrar mesmo o tempo que eu botei o pneu, né? Segundo pneu novo dela E é isso aí Pneu trocado Deixa eu mostrar o traseiro pra vocês aqui A traseira aí tá de boa ainda Tá com ano esse aí O de trás ainda tá top ainda Beleza, rapaziada? Então é isso Clique em gostei Mais sugestões aí Falar sobre a junta do cabeçote ainda Junta do cabeçote aqui Ela... Ainda não foi resolvida, né? Pretendo resolver a junta do cabeçote Que tá vazando aqui na frente Não vai dar pra ver Certo? Beleza? CB30 mais nervosa Do Maranhão é essa, viu? 157 milhas Então é isso Até o próximo vídeo Vamos botar o pneu na máquina E aí vai ficar show demais Beleza? Forte abraço Deixa eu mostrar aqui quanto o KM tá Só que quanto o KM não é bichatão, hein, mano? Tá na reserva Que eu já... Vou botar gasolina 48.814 Beleza? Então é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Fui!